Ah, pronto, a Fazenda 12 só estreia no dia 8 de setembro, mas as especulações sobre os participantes da próxima temporada já estão deixando ansiosos até os jornalistas da Record. Durante o Fala Brasil, deste sábado 22, a apresentadora Carla Secato entregou um dos possíveis nomes para a nova edição do reality show. Ainda mais que o ajuste do Tordinho comentou a Carla Secato em um papo descontraído com a Gatalita Oliveira na bancada do Fala Brasil, sobre a expectativa de a Fazenda. Está confirmada, né? Em questão da colega, está quase, acho que está, respondeu a jornalista logo quando percebeu, olhando para os campos da produção, falando. Ih, não podia falar, né? Constatou caindo na risada. Em seguida, a Thalita optou por manter o suspense em torno da participação da funkeira no programa da Record.